Hoje, mais uma vez, a gente vai ter um entrevistado muito especial, internacional, um jogador que, aqui no Brasil, vestiu grandes camisas de torcidas gigantescas, duas das maiores do Brasil, e uma delas fez um gol mais importante da história do clube, um gol mundial, um gol que deu um título mundial ao Corinthians, por exemplo, esteve nos braços da torcida do Flamengo, do Internacional, disputou a Copa do Mundo, na seleção peruana, é uma lenda, é histórico, eu estou falando de Paolo Guerreiro, que está aqui ao meu lado. Guerreiro, que prazer ter você aqui, eu, particularmente, sou fã do seu futebol, já estive acompanhando a tua história aí no Peru, eu sei o quanto você é um cara dedicado também, fora de campo, em ajudar as pessoas, em ajudar as pessoas carentes da população peruana, e agora você, aos 40 anos, tem um desafio de voltar ao futebol peruano. Como é que é essa sensação para você, Guerreiro? Obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. Obrigado, André, obrigado pelas palavras, acho que foram muitas lembranças, depois que você acabou de falar, na passagem do Corinthians, Flamengo, Internacional, acho que, alegrias, momentos muito especiais que eu vivi aqui nesses times. E agora, por viver um novo desafio, voltando ao meu país, onde eu não consegui jogar, ou não puse jogar profissional, porque saí muito cedo, saí com 17 anos, que fui para o Baís de Munique. E, cara, é uma nova experiência, um novo desafio, como eu acabei de te falar, e vivendo é uma expectativa, né? Não sei como vai ser, viver no Peru depois de muitos anos, para mim e para a minha família, a gente está um pouco tentando entender algumas coisas, mas tudo bem, acho que é meu país, tenho muito amor pelo meu país, pelas pessoas do meu país. Então, estou muito feliz de voltar, de poder fazer coisas novas, coisas grandes no meu país, no futebol do meu país. E, nada, como eu te falei, estou na expectativa, e espero que eu consiga dar alegrias para o povo do meu país, com o meu futebol. Você sai do Alianza Lima, que é o clube que te revelou, e aí você vai na base para a Alemanha, aí você faz a tua carreira na Alemanha, vai para o Brasil, e aí faz a tua trajetória. Você ainda tem muita lenha para queimar, como a gente fala aqui no Brasil, né? Essa expressão você já deve ter ouvido várias vezes. Cara, você não para de ganhar título, onde você vai se ganhar título? Eu estava lá em Punta del Leste, acompanhando o jogo, e você é um jogador que atrai títulos. Você acaba de chegar de um título da Sul-Americana com a LDU. Tem muita lenha para queimar, de repente, levantar um campeonato peruano? Com certeza, né? Campeonato peruano, campeonatos internacionais. Sei que vai ser difícil, com uma dificuldade maior, mas eu acredito que tudo possa acontecer. É um desafio, como eu acabei de te falar. É uma expectativa grande que se cria, mas para mim o mais importante é eu dar o meu melhor, dar o meu futebol e que as pessoas fiquem felizes com o que eu estou dando, né? Com 40 anos, as pessoas às vezes falam que já tem 40 anos e isso, o outro. Cara, para mim, 40 anos é uma idade, é um número só. E eu, graças a Deus, me sinto muito bem fisicamente. Acabei, como tu falou, acabamos de ganhar a Sul-Americana. É um campeonato importante dentro da Sul-América. Meu objetivo maior era ganhar a Libertadores, sair do Racing, querendo ou não sair, porque o que a gente estava vivendo nesse momento era importante. Sair primeiro nesse grupo com o Flamengo, acho que não é para qualquer um. E, cara, eu tive que sair porque eu precisava jogar, precisava de futebol, precisava jogar, jogar 25 minutos, não me conformava com isso. E acabei saindo porque eu precisava jogar, ter minutos, jogar, ter 90 minutos. Depois da minha lição, foi muito complicado eu voltar ao meu futebol, porque eu estava com muita dificuldade no joelho, não consegui me recuperar bem. Voltei muito próximo, seis meses depois, quando normalmente as pessoas voltam nove, dez, um ano. Eu voltei seis meses depois. Fiz muita bagunça com respeito ao profissional, querer voltar antes do indicado, e não voltar bem. As pessoas falavam muito de mim, me lembro muito bem que as pessoas falavam, não, já tenho 38, 39 anos, já não conseguem, não sei o que, não sei quanto, quando as pessoas não estavam sabendo o que estava realmente acontecendo comigo, que era o meu joelho, que não me deixava jogar, até que eu tive que parar. Foi um jogo pela minha seleção, onde a gente ganhou do Chile, que graças a Deus ganhamos, aí a minha seleção foi para repescar, e graças a Deus com esse resultado. E, cara, foi muito difícil pelo que eu passei para voltar a jogar, tive que ir para a Alemanha, fui para os Estados Unidos, fui para o meu joelho por todos os cantos para eu poder voltar ao futebol, porque o futebol é o amor da minha vida, vamos dizer assim, né? É o esporte que eu mais amo, é o meu trabalho, é uma coisa que, tipo, as pessoas que jogam futebol, acho que devem saber o que um sinto, quando sente, quando já está nessa idade, e eu não posso deixar de jogar futebol, mas ainda como eu me sinto. Então, graças a Deus, voltei, voltei, fui jogar no Racing, no Havaí, não consegui me dar bem, porque treinava dois, três dias, tinha que parar dois, três dias, aí tinha o jogo, e não consegui ajudar, como eu queria, porque eu precisava de um processo. Você sabe, você vai ter uma ideia quando veia mais jogadores, agora Neymar acabou de sofrer, infelizmente, essa lição, que é complicado, não é fácil, não é fácil, tomara que ele consiga se recuperar bem, porque é uma lição chata, para qualquer jogador de futebol, é uma lição muito, muito complicada, e graças a Deus, hoje em dia, estou jogando, acabamos de ganhar a Sul-Americana, que me deixa tranquilo, agora tendo esse desafio na frente. Cara, e assim, eu me lembro que, quando você teve a lesão, é um tempo de recuperação muito longo, e se o cara não tem o mental forte, acaba a carreira. Com certeza. Porque é o processo inicial, pós-cirúrgico, a fisioterapia, é muito dolorido, e aí você, se o cara não tem a cabeça no lugar, ele larga. Como é que você teve o mental forte, para poder seguir? Irmão, eu vou te fazer bem sincero, o amor que eu tenho pelo futebol, cara, eu falo para todo mundo, cara, quando me falam de aposentar, que eu tenho que, em algum momento, vou ter que aposentar, cara, eu prefiro não falar, eu corro daí, tipo, saio daí, porque minha cabeça é, tipo, e ir na realidade, que em qualquer momento, eu vou parar e, tipo, vamos trocar de assunto. Porque eu não gosto de entrar nesse assunto, cara, para mim é muito difícil, mas uma hora eu vou ter, eu tenho que ser claro com isso, mas é difícil falar, irmão, vou ser bem sincero. porque é aquela coisa, quando você conversa com os jogadores, os craques, o que eu ouço muito é, a cabeça pensa e o corpo não responde, vai chegar uma hora que isso vai acontecer, né? Acho que talvez esse vai ser a virada de chave, né? E você está bem fisicamente, acho que talvez por isso que você corre do assunto, porque você está bem fisicamente. Eu sempre falei para todo mundo, porque todo mundo me pergunta, chega em mim e me pergunta, até quando tu pensa em jogar? Irmão, mientras que meu corpo responda, minhas pernas respondam, eu não me machuque, eu estou jogando em alto nível, eu posso jogar. E eu, sim, mas tu já pensou, não, eu vou ano a ano. Se, por exemplo, eu acabava esse ano, porra, estou cansado, estou cheio de dor, ou com alguma leção, aí já dá, para um se mentalizar e dizer, porra, já não está dando. Então é isso, é o ano a ano, eu faço essa crítica, essa, essa pergunta em mim, comigo mesmo, né, ano a ano, e, graças a Deus, esse ano terminei muito bem, sem leção nenhuma, e querendo jogar, né, doido por jogar. É, e assim, eu fico com a sensação que se você tivesse realmente num, num viés de baixa, clubes do Brasil da Série A não teriam te procurado, porque você teve no noticiário aqui no Brasil. o teu nome circulou no mercado brasileiro, ou eu estou errado? Cara, aí eu não te posso falar nada, né, porque eu, tipo, as especulações, eu não tenho muita ideia do que acontece, das coisas que saem, aparecem na imprensa, porque a imprensa, eu não vejo, praticamente. Eu vejo muito pouco televisão, a não ser que seja Netflix, para algum filme, alguma coisa. mas assim, vendo futebol, a não ser que seja um jogo muito importante, que eu sento aí com um amigo meu para assistir alguma coisa do futebol, né, mas depois eu não assisto, então as coisas que se especulam, eu não estou acompanhando muito, sabe? É, o teu nome acabou circulando, assim, muito torcedor acaba falando, pô, o Guerreiro seria um grande reforço, poxa, o Guerreiro é um, porque você, né, querendo ou não, fez grandes temporadas, você deixou uma imagem de um cara extremamente vencedor, e você, a tua característica é de um jogador que não se entrega, é um cara que briga, é um cara lutador ali, de Copa do Mundo, enfim, é a característica que fica, né, então, é um cara que está ali, está pronto ali, né, está ali para jogar, então, por isso que eu te falo que, e te digo, aqui no futebol brasileiro o teu nome circulou no noticiário, e isso é muito positivo, né? Ah, com certeza, né, mas, eu tivesse gostado de continuar jogando aqui no Brasil, né, acho que, e não vou deixar de falar isto, o que não me deixa dormir, o objetivo maior é ganhar a Libertadores, e é um deseio meu, que, tipo, eu preciso conseguir isso, cara, então, é, é uma coisa assim, uma obsessão, né, acaba tendo uma obsessão, e, e que eu falo, pô, é, é o Libertadores que está em jogo, que eu preciso ganhar, tipo, aí, depois disso, eu posso morrer tranquilo, mas, cara, é, eu penso nisso, eu, como te falei, tivesse gostado de ficar aqui, estar num time hoje, que vai brigar pela Libertadores, mas, nada, irmão, eu vou, agora estou indo num desafio novo, esse, o time que eu estou indo, que é Rallejo, no Peru, é, vai jogar sul-americana, então, minhas expectativas correm grandes, aí, eu, eu vou para, para competir, né, e, e, isso que me satisfaz, né, jogar futebol e competir. Charles, das lembranças que você tem, das torcidas, Flamengo, Corinthians, Internacional, quando você tem, assim, esse, esse, esse reencontro com as torcidas, e tudo mais, qual é a torcida que se demonstra, mais apaixonada por você, que te, que te dá mais carinho, assim, acho que, acho que é do Corinthians, pelo gol do Mundial, né? Ah, irmão, é que, aqui no Rio, eu, eu moro aqui no Rio, e, tipo, irmão, vou te ser bem sincero, eu, encontro com, com, caras, torcedores que são do Grêmio, torcedores que são do Vasco, torcedores que, são do Palmeiras, hoje, aqui, tá na praia, tirei foto com um, do Galho, do Atlético Mineiro, tirei com um palmeirense, e tirei com um gremista, por exemplo, e, tipo, cara, sou teu fã, sou gremista, mas sou teu fã, então, eu não tenho essa, sabe? Graças a Deus, recibo o carinho, tipo, torcedores que, de outros times que, um, nem joguei, sempre foram meus adversários, tipo, tenho, sinto que eles têm respeito por mim, e isso me satisfaz bastante. É, isso é, isso é legal, né? Porque, imagina, imagina um palmeirense, né, cara, você jogou para o Corinthians, fez gol de título mundial, e aí o palmeirense chega e fala, pô, sou teu fã, é um negócio que... fiz gol pelo Corinthians, jogando contra a Palmeiras, né? E, tipo, cara, é lindo, lindo esses momentos, né, que, que o torcedor de outros times adversários reconhecem, né, e, e, cara, satisfaz, eu fico feliz com, fico muito grato com, com as palavras que eles falam, as coisas que eles me dizem, mas, é assim, futebol é isso, cara, tu vai deixando, é, uma marca, né, do que tu fez, aquilo tudo que tu fez, e, e, e ver isso dos torcedores adversários, que eu respeito, muito bem. Ô, guerreiro, o futebol europeu, ele é diferente, assim, ele, ele te projeta, te projetou, você foi moleque pra lá, você foi com 16, 17 anos pra lá, né, sim, é, mas foi, foi o futebol brasileiro que te deu mais status? Ah, eu não sei se me deu mais status, porque, na Europa, eu goie pelo Bayern de Munique, onde eu saí, do time reserva, né, fui para o profissional, onde fiz muitos bons jogos, fiz muitos gols pelo Bayern, não sendo titular, fiz gols, gols importantes, fomos campeões, dois vezes consecutivas da Bundesliga e da Copa da Alemanha, aí, cara, vou para Hamburgo, onde, hoje, Hamburgo é segunda, joga na segunda divisão, fiz gols, fiz muitos gols pelo Hamburgo, fiz gols importantes pelo Hamburgo, o reconhecimento lá é grande, mas, claro, ninguém escuta, porque a gente mora aqui, em Sudamérica, né, ou na América do Sul, então, cara, por exemplo, quando eu vou para Munique, eu sinto que tenho reconhecimento, algumas pessoas, outra vez, que foi em 2021, que eu fui no estádio do Bayern de Munique, assistir um jogo, e as pessoas virem tirar foto comigo, eu falei, pô, lembram de mim, claro, isso é muito lindo, né, mas, claro, hoje, vocês, aqui no Brasil, né, a gente vivendo, morando aqui na América do Sul, obviamente, não se escuta muito das coisas que, né, da Europa, mas, eu acho que, tanto aqui, como lá, sinto reconhecimento mesmo, até o dia de hoje, quando, eu vou fazer aniversário, por exemplo, a página do Hamburgo, do Instagram, ou das redes sociais do Hamburgo, falam, botam aí minha foto, e parabéns pelo outro aniversário, e tal, então, isso é muito lindo, todas essas coisas, esse reconhecimento é lindo. o Guerreiro, o Guerreiro, esses dias, eu estava recuperando, você falou de página de Instagram, estavam recuperando essas frases de jogadores que falam que, ah, no Brasil só jogam em tal clube, e aí colocaram aquela frase tua lá que, ah, no Brasil só jogam no Corinthians, você se arrependeu daquilo? não, não, como não vou arrepender, eu queria ter jogado pelo Corinthians, né, continuado minha carreira pelo Corinthians, pelo mesmo que a gente passou grandes momentos, né, mas também esperava um pouco de reconhecimento também da, da outra parte, né, não vou dizer do clube nem da torcida, porque a torcida sempre se mostrou com carinho comigo, com muito respeito, mas da outra parte, né, eu queria renovar meu contrato com o Corinthians, eu vi que não me deram esse valor que eu merecia, e acabei saindo, acabei indo para outro clube, né, mas obviamente nesse momento quando eu falo que eu sou no Brasil jogo pelo Corinthians, eu me sentia querido, me falaram que eu, eles iam renovar meu contrato e tal, mas no final, acho que eles não fizeram nenhum, nenhum esforço por, por, por me deixar jogando pelo Corinthians, né, por eu renovar com o Corinthians, mas tudo bem, tipo, eu não fico com rincor nem nada, ao contrário, eu fico com, com muita paixão pelos clubes que eu, que eu passei, né, tanto Corinthians, Flamengo, Inter de Porto Alegre, até o dia de hoje, eu torço porque sempre vão bem, porque ganham seus jogos, e fico brigando com os times adversários, né, porque aqui em casa, por exemplo, meu sogro, toda a família, minha mulher, são gremistas, e já sabe, né, aí fala, não, que é gremio e tal, não, não, aí eu fico brigando com eles, tipo, Inter e o Inter e o Inter, por exemplo, é um exemplo que eu, quando vem Corinthians, tem outro jogo aí com o Palmeiras, não, é Corinthians e tal, é assim, Flamengo é a mesma coisa, né, aqui. E você fala com tanto carinho do Corinthians, esse time do Corinthians era espetacular, né, você chega num time que já era campeão da Libertadores, e aí você chega que era uma peça que faltava, porque era um time que jogava sem centroavante, né, o Tite tinha ali, não, não jogava sem centroavante, porque na época eu cheguei quando estava Lietzson. Lietzson, mas Lietzson era um cara mais de movimentação, né, não era um centroavante tão que nem você, que fazia a parede ali e tal. Sim. Era um time diferente, né, espetacular de ver jogar, né? Sim, tínhamos um time grandioso, um time de muita qualidade, muita experiência, a gente se olhava a cada um na cara, quando a gente tinha um clássico, alguma coisa deles, agora vamos ganhar, bora, bora. E era pau em cima dos caras, a gente sabia que, quando a gente queria jogar, quando a gente era o adversário maior, tipo, maior, quero dizer, tipo, igual que a gente, pô, a gente não ia dar mole, não. Entendeu? Por que que não consegue mais ganhar de time europeu hoje o Mundial, né? A gente viu, pô, o Fluminense não ganhou, o Flamengo não ganhou, o Palmeiras não conseguiu ganhar do Chelsea, por que que tá tão diferente hoje, Guerreiro? Ah, irmão, é que são muitos fatores, né? Muitos fatores, intensidade que, que os times europeus hoje em dia estão, acho que estão muito por cima da intensidade que na América do Sul se joga, né? Grandes times daqui da América do Sul já foram e infelizmente não ganharam, né? O último time em ganhar o Mundial de Clubs foi a gente, Corinthians, e, e cara, para mim são muitos fatores hoje em dia que, tipo, a América do Sul não consegue passar pelos europeus, mas uma hora isso tem que acabar, uma hora tem que mudar, acho que a intensidade tem que mudar, tem que ser outro jogo, ir preparado mentalmente, fisicamente, para fazer aqueles jogos, porque acho que isso é o fator mais importante que pensa aí no campo, dentro do campo, quando a gente enfrenta esses times europeus. Guerreiro, eu tô chegando aqui já na parte final aqui, que eu sei que eu vou te liberar, que eu sei que você tem filhinho pequeno para cuidar, né? Eu tenho filhinho, né? Família aí toda. Cara, tô errado, ou hoje, o jogador gringo, centroavante, que se assemelha ao que você era, quando você jogou aqui no Brasil, é o Caleri? Vendo o Caleri jogar, é mais ou menos o que você era? Tipo, aquele cara que aguenta a porrada, é o goleador, aquele cara que não tem medo, vai mesmo para o confronto, eu não sei, eu fico com a sensação... Aí é contigo. Aí eu não posso falar de mim, nunca vou falar de mim, ah, não, que eu era assim. Aí é com você, tipo, as pessoas têm que falar, se você realmente acha, né? É uma comparação que vocês vão fazer, eu não vou fazer uma comparação, porque... É, eu fico com essa sensação, assim, olhando o estilo de jogo, olhando o estilo de jogo, você vendo o Caleri jogar, você se identifica? Não estou pedindo para você comparar, eu só estou falando assim, você se identifica? Não. Não? Não. Por quê? O Caleri joga na área, mas fora da área, você acha que joga igual que eu? Não. Mas você está falando que é igual? Eu estou falando da briga, da entrega, de toda uma porrada. Você está falando em futebol, em jogo de futebol geral, não é? É, o conjunto da obra. Aí você está me falando especificamente de uma coisa, de sair da área e jogar. Eu acho que você joga como meia também. Estou certo ou estou errado? Não, certo, mas por isso, você acha que Caleri também joga? Não. Não, ele é 9x9. Eu acho que ele não é um cara de domínio, de dar passe, de dar assistência. Sim, sim, sim. Mas eu digo da briga, da raça, da entrega. Ah, sim, sim, sim. Você se identifica? Não, um cara que finaliza bem, um cara que é esperto, sabe onde está, sabe onde a bola vai procurar ele, sabe finalizar bem. Não, um cara que é goleador, artilheiro mesmo. Tipo, recebe uma bola de costas, o zagueiro vai lá e dá uma pancada aqui, o cara vai lá e no pipoca. sim, sim, sim. Não, um cara raçudo. Raçudo. Um cara raçudo, sim, com certeza. Mas guerreiro é mais completo. Não sei, aí eu sei que... Olha o teu sorrisinho, o teu sorrisinho. Não, irmão, acho que você está querendo dizer que tipo, o que mais se assemelha a mim, aí eu te perguntei, só para você lembrar, porque você está praticamente com a... Praticamente com a meia comparação que você fez. Você está falando que tipo, eu sou jogador de área. Eu falei, irmão, eu não sou jogador de área, porque pelo menos que eu não gosto de jogar na área. Tipo, eu gosto quando eu tenho que estar. Mas, tipo, eu não vou esperar a bola chegar a mim. Se a bola não chega em mim, eu vou ter que correr atrás e procurar, tipo, outros caminhos. para eu poder finalizar. Na seleção peruana, você fazia isso muito, né? De sair e de criar, criar jogadas e dar assistência. Com o Jefferson Farfán, que entrava muito na área, Pisava muito na área e você dava passe para ele. Ou mesmo até o Cuevitas. O Cueva. Isso. Ele ficava de novo e eu saía um pouco de vez. É. Grande Cuevita, que adoro o Ceviche. O Ceviche do Augusto, lá do Mibarrunto. Mibarrunto. É. Que é para o Peru, né? Já fui. Eu fui lá no restaurante, lá no Paulo, tem um prato Taco Taco, Paulo Guerreiro. Ah, é? Ah, eu conheço. Ah, é que eu não tenho tempo no... Quando eu estou no Peru, cara, que é o pouco tempo que eu fico, eu fico, tipo, me mexo aí pelo onde a mãe mora, né? Não saio muito para... Ou então você vai lá ver os cavalos lá, os seus cavalos lá, né? Ah, eu não tenho cavalos, né? Não tem mais? Largou? Larguei. Largou? Mas eu vou começar. Uma hora depois, quando eu parar de te roubar, vou começar a ter meus cavalinhos. É. Eu sei que você gosta muito, né? Que é uma paixão tua, né? Sim, muito. Eu gosto muito de cavalos, é uma outra paixão que eu tenho. Pelo meu pai, claro. Meu pai é turfista, único. Assim que eu, nada, eu vou começar a ter novamente meus cavalos daqui a um tempinho mais na frente. E aí você vai poder voltar a experimentar a culinária peruana, que é muito boa. Muito boa. Não, graças a Deus, graças a Deus, como bem aqui, tenho uma cozinheira peruana. Ah, é? Ah, legal. Sim, sim. E aí ela faz de tudo, para não sentir saudades. Faz o ceviche, leite de tigre, taco-taco, tudo, tudo. Poxa, aí fica fácil demais. E você já viaja semana que vem? Como é? Você se apresenta no César Valéu semana que vem? Eu não sei, eu não sei quando que eu tenho a viagem, eu estou em comunicação com as pessoas lá, eu não tenho uma data específica que eu viajarei para lá, não sei ainda. É isso, guerreiro. Obrigado pela resenha, pelo papo. De nada. Boa sorte. Eu, como fã do seu futebol, fã seu, por tudo, pelo pacote completo, porque você é um super-herói peruano, que é claro que ajuda a criança, a bolecada, para mim, vira um super-herói. Espero que você continue muito aí no futebol. Obrigado. e vou te acompanhar sempre e volta mais vezes para resenhar comigo aqui, beleza? Beleza, estamos juntos. Valeu, querido. Muito obrigado. Um abração. Valeu.